Vídeo íntimo vazado. Justiça de Minas Gerais reduz em R$ 40.000,00 indenização à vítima. Rêo recorreu da sentença de primeira instância e pediu redução da indenização para R$ 10.000,00, que não foi acatado. Tânia Rego, Agência Brasil. A 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reduziu em R$ 40.000,00 o montante da indenização concedida a uma mulher que teve vídeos íntimos vazado pelo ex-companheiro por meio de um aplicativo de mensagens. Anteriormente, a comarca de contagem da Grande Bahia havia fixado o valor de R$ 100.000,00 como forma de reparação por danos morais. A data da sentença não foi informada, mas o caso foi divulgado pelo TJMG nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro. Conforme destaca o tribunal, a divulgação não autorizada e conteúdo íntimo gerou grande repercussão da vida profissional e pessoal da vítima. Motivo pelo qual ela recorreu à justiça, pleiteando a indenização. Nesse sentido, o marido da vítima, à época, pai de dois filhos dela, familiares, amigos e ex-patraos, vizinhos e terceiros tiveram acesso ao material. O Réu foi condenado, em primeira instância, a indenizar a vítima em R$ 100.000,00, tendo também que pagar R$ 500,00,00 para cada ato que seja praticado em contrariedade à decisão, como, por exemplo, voltar a compartilhar o vítimo íntimo. O Réu recorreu da sentença pedindo redução da indenização para R$ 10.000,00, o que não foi acatado. Indenização fixada em R$ 60.000,00. Ao analisar os atos, o relator do processo do desembargador Marcelo Pereira da Silva pontuou que o valor indenizatório deve sempre atender a razoabilidade e proporcionalidade, respeitando as circunstâncias fáticas do caso, as condições econômicas dos interessados, todo de maneira a compensar a oferta sem traduzir enriquecimento ilícito. Na avaliação do relator, no caso específico, apesar de ser manifesta imensurável a dor sofrida pela vítima em decorrência da atitude do réu, a indenização de R$ 100.000,00 era elevada, enquanto o valor de R$ 10.000,00 solicitado pelo ex-companheiro do recurso não era suficiente para amenizar o dado sofrido pela mulher. Assim, ele fixou a indenização em R$ 60.000,00, explicou o TJMG. Ao modificar a sentença de primeira instância, o relator destacou que a exposição não utilizar de conteúdo desta ordem é uma prática ilícita que deve mesmo ser coibida, dadas as consequências nefastas pelas advindas para o universo pessoal e social da vítima. Ademais, não há dúvidas de que as circunstâncias fáticas do objeto desta demanda acompanharão a altura para o resto de sua vida, de modo a causar-lhes efetivo constrangimento e abalo psicológico dado vilipêndio à sua intimidade, ressaltou o desembargador. Ademais, vamos lá.